Tô Tô bem Na moral véi Pedi uma renda Dube outra Aí é o rei de bugadão Mas não teve não véi Tipo eu não tinha salvado Mas salva sozinho Poxa então eu vou ver Capa Capa nele escolhe Olha o cara aqui Tome Meu Deus Mano tá muito largado Tá tão largado Tá tão largado que eu dou 20 capos no cara Salve Felipe Araújo Cadê Fala aqui Capa Que jogo lixo Mano tá muito largado mesmo Tá muito ruim Tá horrível Salve Mago Mago Não vai não Fala Tô ligado Tô ligado Tô ligado Tropelou 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 mesmo Cadê o luxo do meu nome Ih Os cara tava sem nada Ah não tá aqui Meu Deus mano É o jogo mano É de ping Oxe 200% Oxe Entra em meu pico Qual foi meu pico Entra em um squad aqui Morri Tá onde tá onde Tem um dois Ah piseiro Tô chegando Tá onde tá onde Ó Tá atrás de mim aqui ó Pera pera Já vi O leão Busca aqui Busca aqui Busca aqui Busca aqui Busca aqui Pega o carro aí Deu B1 Cadê o carro Tem um carro aí mesmo Deu B1 Deu B1 Capa no outro Nossa mano O que eu fiz aqui agora Nada Mano Achei no meu que eu fiz Cicone Pega ali Que meu carro não dá Ré não Tô ligado como é isso Tu botou pra controlar no Um anão sei lá Capa no outro O meu também era assim Mano Eu macei esses cara aqui Dei de todo mundo já Dei de todo mundo Só que salvou tudo Tô indo então Pra des salvar eles Você vai pegar tudo de costa Tamo chegando Pode ficar tudo de costa Vai pegar tudo de costa Em cima da casa L Alô Em cima da casa L Não Obrigado É Não Em cima do morro da casa L Deu B1 Deu B2 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 Deu B1 Deu B1 Deu B1 Por isso que eu não quero atirar Vai 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 Boa valeu Os outros desceram Mano Deu B1 Deu B1 Deu B1 Deu B1 Deu B2 Deu B2 Deu B2 Deu B2 accounting L Deu B2 Deu B2 como é que ele... ah vai... o FZ só tem esse aqui, tá viado, ele tá... que? caralho... mano, é muito suave, é muito suave, é muito suave, é muito suave tá, tá... mano, eu morri porque é assim também tome! poxa, vai tomar no ra... olha a confiança desse FZ, véi, sai fora, dessa miséria, véi o cara para na frente da escada, da capa, véi tem que ter ofendido a si mesmo, véi mano, essa parte eu tô gravando, véi ainda bem que você tá gravando, né, porque no canal aparecer no seu canal, já tô com saudade tem 4x aí? tem, não salve, Ile Souza tem não ai, minha tropzinha do canal, deixa o like, bebê vai, dá bala desse MG aí, tô com pouca ai, tá achando que é mamater? eu acho, fi brota no meu carro aqui, sem esquina, eu sou pobre parece ir na greve da escola, batendo prata e na culé, não queremos com vida é boiar esse aqui, é moral fi se não for boiar, eu não vou nem tá, a gente já é pra aparecer no vídeo do FZ, né é tropinha do canal do FZ e te ouvir, fi que isso, ó embaixo, embaixo, subindo DT1 ai, que demais fiadão Clips aí, pra eu mandar pro Gabriel Clips vai não fi, hoje tô jogando ah é velho, como é que o Gabriel Clips vai clipar se ele tá jogando aqui? nossa você sabia que o Gabriel Clips vai fizer em N, né mano? todo mundo sabe, já todo mundo já sabe tu sabia, ô Cafa? eu não sabia não sabia não é que o Cafa tá chegando na tropa agora, galo ai ele não sabe ainda dos segredos reveladores revelados revelados eu tô mentira da onde velho? tô largado oxe, que mapa dois, um squad inteiro aqui tá aqui embaixo squad inteiro sério, sério mano, eu tô muito largado velho o cara do voz, né na, na, na porta ai, que demais toma minha mira passou da cabeça pô, dei tapa em todo mundo deu nada até agora deu nada eu tô olhando no outro lado no outro tu linda ali velho cadê os outros em cima tem só um eu acho cadê, cadê o cara tá latindo ai cara esse bicho é doido que que foi? foi chefez eu acho pro cara correr carai viu eu tô muito largado mano é bom vai ser a partida do largadinho você vai ver mano tem gelo, tem gelo tem gelo, dá um gelo ai tô sem vai no loot tem só 10 acho que eu vou te dar oxe que bicho toma toma os cara tá vindo tropei 2 aqui ó olha 2 vindo aqui leão confiante pela movimentação ah, o squad inteiro filho ixi é um squad FZ pode de elogiar o cara vai e corre dei capo em um FZ falta só 3 falta só 3 mas nem derrubei falta 4 derrubei 1 onde? o trap o trap 1 onde tu? bota quem? o trap 1 onde? eu falo que é isso derrubei 1 também vou matar a ultima relaxo derrubei 2 boa o ultimo ta onde? sei la ah vai salvar mesmo? tá na casa ali nessa casa ali ta frente ó ah então vai salvar capo deu bem salvou então deu bem deu bem 1 salvou de novo ah não vai peitão tem o outro fi oi salvou minha kill não fiado eu ia deixar salvar mano o cara nem ligou pro trap ficou salvando o cara paradão oi velho oi pra ai tropa 6 kills 5 tiros na cabeça era pra ser tudo tiro na cabeça posso ter com 10 kills 10 capos na moral mesmo 6 capos mas os cara salvou meia kill velho FZ ainda é braboxer FZ ainda é pelan eu não quem ta jogando aqui é ele não tem elogio na FZ ainda oxi oxi pode ver essa misera vou me matar aqui pra tela FZ velho olha o cara ali ai ai vou me matar aqui pra tela FZ deu um K pra lá acho que não contou não olha sua cabecinha eu dei um K pra lá mas acho que é ele coloca o gelo bem na hora ele coloca o gelo bem na hora pra você aparece se contar aparece pra tu mas se não contou tá aí atrás ai é esse mesmo segue lá no insta doidão tá atrás ai Travis oxi morreu olha lá um ah tá aqui o cara já to escutando ele aqui ó tá tá tapa oxi vou nem atirar então mano foi da pra você matar de capa fi galera eu fui salvou um kill nessa partida vai morrer pro gás ele correu ele voltou aqui pelo menos fiz o FZ pra passar eliminado foi eliminado 3 capa deitei 1 aqui FZ aonde? drop? é pique drop ele caiu na escada no cover da escada bicho é cagado demais pra ter esperado um pouco vai lá em cima da escada vai lá em cima da escada vai lá em cima da escada deu bem 1 tomara que seja da mesma escada porque daí não vai ter como ele salvar a minha kill é cê é muito estranho cara oxi oxi capa no outro cara costa costa tem cara nas suas esquerdas tem cara nas suas esquerdas essa aqui? direita salvou minha kill já tem cara bem lá na guarita tá vendo? tô tudo bem? oh render oh não render não só a cabecinha dele salvou viado foi não foi não tava só a cabecinha na moral véi perdeu render deu B outro caralho deu B outro ai é o rei do bugadão que bugadão fi bugadão meu ovo pôs você é bugadão? vai ver no vídeo vai ver no vídeo que não foi bugadão você é doido véi cfz mas mesmo no vídeo da parece não é não viado eu não sei bugar não fi pulou 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 um eu juro viado é o puxadão sai bugou 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 viado bugou viado derrubei dois derrubei dois derrubei um nele também? já era derrubei um ainda fz derrubei dois quer dizer derrubei dois quer dizer com medo de morrer aqui perdeu o feat véi oito kills sete tiros na cabeça tem mais um viado cadê o cara? cadê o cara? tá na coxa aqui ó cadê? tá atrás né? nesse cara que dei olha aquele gelo lá ó capa uxi ah dei da cola que eu morri aqui derrubei meu deus tô indo pra ai tem gelo 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 costa costa oxe como que eu tô tomando tiro lá na guarenta lá em cima eu tô atrás do gelo ah tá boa boa tem kit tem kit vem 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 salve calma calma tá salvando vai bater pra dentro não não ah trap eu ia bater panela por ai não bati a panela na cabeça dele tem dois aqui já tenho derrubado um oxe agora o povo do vídeo vai me chamar de zoom mute fi mas foi eu que matei ele? foi você? derrubei a FZ pô não mata o ultimo na matou de final o cara tá lagadão fi oxe é o trap bagaçando onze kills dez tiros na cabeça pelo menos a FZ foi uma tô louco sessenta e duas pessoas na live deixa seu like a ver maria só tiro na cabeça é só o squad dos leão só o leão só o leão uau 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 uau